Música Meu povo já estamos por cá, o varedão acabou de chegar e daqui a pouco nós já vamos começar o percurso A turma está ali, todo mundo com medo de água ali, aquela dali mesmo deu uma chatinha no cabelo ali Daqui a pouquinho começamos mais uma edição da Cavalgada João Vitorino E fiquem comigo, eu vou tentar gravar tudo para mostrar a vocês, tá bom? E essa daqui é uma das responsáveis, então depois dá uma correntinha, aí está pronto Por aqui a vaqueirama já está chegando meu povo, logo mais vamos sair em percurso São mais de 10 quilômetros de Cavalgada e a Cavalgada João Vitorino com mais uma edição fazendo show de Cavalgada Então vamos embora, vamos cuidar que daqui a pouco tem Tem que respeitar uma carro amada, isso é cultura, isso é tradição, isso é carro amada João Vitorino, falando diretamente de cidade da pedra, capital da Cavalgada E o cuida que é esse, viu? Na montanha, quem não tem esse ar, tem que respeitar a capital da Cavalgada, eu vou Maçã Bonteiro Eu nunca me faltou nada, sempre fui guerreiro, campeão de vaquejada Tenho o melhor cavalo e um bom campeão, sempre respeitado aqui por esse Meu pô, Deus, lá a garganta, olha, a dona ali Dizerem que é bom cenoura, olha Eu já comi umas duas cenouras daqui E essa vez eu vou dar mais ele Tá gostando aqui na pedra, é mais ele, né? E hoje, vamos fazer aquele buridinho Vamos cuidar, vamos cuidar Voltar pra o meu sertão, pra onde eu me criei Vem lá, o meu irmão Não me acostumei, vou mandar pra o meu sertão, pra onde eu me criei E agora por ter aonde eu sei E aí Emílio Vaqueira, com você. Me diz agora como é o teu nome, pois sou um homem tão feliz e educado, não sou casado e o que você está vendo, se estou bebendo é porque estou apaixonado, eu estou bebendo pra matar essa saudade, pois é verdade, tudo que eu sinto por dentro, eu não aguento viver longe de você, que é o meu maior prazer estar com você todo momento, e o telefone agora eu vou te ligar, pra te encontrar e beijar seu lábio de mel, eu sou fiel mas me tornei um prisioneiro, mulher que ama vaqueiro, tenho um pedacinho do céu, eu sou fiel mas me tornei uma prisioneira, homem que ama vaqueira, tenho um pedacinho do céu. Nesse momento, tudo que vamos fazer na vida, primeiramente nós temos que pedir a benção de Deus, jamais nós poderíamos estar aqui nesse dia de hoje, se papai do céu não tivesse abençoado, agradecer a Deus por estarmos vivos e agradecer demais a todos vocês que estão aqui presentes. E nada melhor do que começar um brilhante evento como esse, pedindo a benção dele pra que esse percurso possamos fazer em paz, chegarmos em paz no nosso destino. Dançar aquele forró que vai ter logo mais a noite, mas tudo tem que ter a perdição de Deus. Eu gostaria de ir aqui agora, e nesse momento, antes de dar um início a essa grande cavalgada, fazer com vocês uma oração que a gente escreveu, eu e o mago, meu amigo, mago casqueador lá da cidade de Garanhuns, nós fizemos um simples homenagem pra que eu pudesse começar toda a cavalgada desse jeito, e fazer com isso uma tradição, e pedindo a Deus que nos abençoe, e assim eu digo com vocês da seguinte forma, Jesus meu pai verdadeiro, te peço em oração, quando eu montar meu cavalo, não deixe eu cair no chão, seja a reina do meu caminho, contigo eu não estou sozinho, me guarde nessa caminhada, que a senhora aparecida abençoe a nossa vida durante esta cavalgada, que papai do céu abençoe cada um de vocês, e vamos simbora nessa cavalgada, que a partir de agora, está dado início a cavalgada João Vitorino, salta aí meu DJ! João Vitorino, salta aí meu DJ! Hã? João Vitorino, salta aí meu DJ! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ó Senhora de Aparecida, a senhora que foi concebida padroeira do Brasil Por entre os lares adorados, entre as flores conservadas, está o seu manto azul por de anil Desde um palácio enfeitado, até um rancho abandonado lá nos confins do sertão Existe a imagem querida da Senhora Aparecida, dando a sua proteção És a luz dos viajantes, de cada vaqueira andante que num lugar bem distante na oração diz assim Ó Senhora Aparecida, abençoe minha família querida que está bem longe ou perto de mim Quanto a mãe junta aos vecinhos, vendo morrer seus filhinhos, seu santo nome ela chama E a Senhora Aparecida devolve de novo a vida do filhinho que ela tanto ama Um prisioneiro fechado, vendo o céu por entre as grades, lembrando o destino seu Diz com uma voz comovida, ó Senhora Aparecida, perdoai os erros meus Eu sendo um simples artista, à procura da conquista, vou pela dura e longa estrada da vida E levo comigo a confiança, a fé e a esperança em Nossa Senhora de Aparecida Uma salva de pavai meu povo E assim eu gostaria de agradecer a Deus Se eu não tiver arrupiado eu sei Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui junto com todos vocês Eu que temos um projeto pelo meio do mundo viajando O projeto Cavalcaros do Nordeste e o Nordeste Brasileiro É toda vez que eu venho a essa cidade, é como eu mostrei agora, é de arrupiar Porque vocês são diferenciados, tem que tirar o chapéu pra todos da cidade da pedra Pra todos que fazem cavalgada aqui, respeita a capital das cavalgadas pernambucanas Uma salva de pavai pra pedra meu povo Agora é só a opção, vamos à cama, alô, vou apiando a chanta, não fugava nem a peça Olha, então você descida em cima de a casa A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?